Olá galera, tudo bem? Estamos aqui para mais uma mega aula, ele e o professor Jean. E aí Jean, como é que você está? Beleza! Bom galera, hoje nós vamos estar passando um treino para vocês um pouco mais dinâmico do nosso cotidiano aqui, beleza? Então vamos lá, ele vai jogar um jab, na hora que ele joga um jab, eu jogo meio que um cruzado, que é para ele trabalhar o bloqueio. Um, ele joga um cruzado e low kick. Então bem simples, eu jogo jab, bloqueio a cruza e low kick. Respira, jab, bloqueio a cruza e low kick. Mais uma vez, jab, bloqueio a cruza e low kick. Ele responde agora de três movimentos, upper, cruzado e direto. Então ele joga o upper com a mão direita, cruzado com o braço esquerdo e joga um direto. Só que nós vamos tentar juntar tudo, eu vou fazer pausadamente aqui para vocês entenderem. Então primeiro time, ele joga um jab, eu jogo a mão direita, ele defende, ele joga um cruzado, responde de low kick. Agora ele vem de upper, cruzado e direto. Beleza? Então nós vamos fazer mais uma vez um pouquinho mais dinâmico para vocês sentirem aí como fica. Então, jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto. Respira. Jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto. Um pouquinho mais lento já. Jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto. Ele vai acrescentar outro low kick e mais um direto. Ok? Então de novo, jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto, low kick e joga o direto firme. Beleza galera? Nós vamos estar mudando o ângulo aqui para vocês entenderem melhor. Então, procure sempre um profissional qualificado para que vocês possam treinar com qualidade sem se machucar. Beleza? Então, novamente, ele joga um jab, ele defende, ele joga um cruzado, responde de low kick, a perna volta atrás, upper, cruza e direto, low kick de novo e joga mais um direto. Beleza? Nós vamos estar fazendo um pouquinho mais rápido aqui para vocês verem como fica na prática. Beleza? Então, jogou lá. Jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto, low kick e joga o direto. Respira, 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 de novo, um, dois, vamos, 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 vamos. Firme, vamos mudar novamente o ângulo. Galera, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem seus likes, compartilhem esses vídeos aí, deixem comentários se vocês estão curtindo, se o treino está muito complexo. Nós tentamos facilitar sempre para que vocês possam entender o método ao de pé, beleza? Então, mais uma vez, jab, defende, cruza, low kick, upper, cruza e direto, low kick e joga o direto. Explosão, Jean. Respira, explode. Eu quero duas vezes mais, explosão, máximo. Explode. Beleza, galera? Então, essa foi mais uma videoaula, eu sou o de pé, professor Jean, estamos juntos. Não se esqueçam, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal. Valeu.